Se você ainda não dirigiu um Citroën, posso falar um negócio? Você vai adorar. Primeiro, o carro, a Citroën reinventou a suspensão de um carro, certo Roberto? Perfeito. Você tem conforto, agilidade, um ótimo desempenho e é delicioso. Então Citroën, você vai conhecer agora a linha 99, porque já está aqui na concessionária Citroën TGV. No caso, o Shanti, o que ele oferece de linha? O Shanti, além de ser um carro muito seguro, ele vem restilizado agora nessa nova linha. E o carro, ele tem a suspensão e do pneumático que já é conhecida. Como é que funciona essa suspensão? Vamos explicar. Essa suspensão é o seguinte, ela, em caso de uma curva, no desequilíbrio do carro, através das esferas, o carro é equilibrado, então oferece muita segurança. Quer dizer, não tem aquela coisa do carro ficar lá pra cá, pra lá e pra cá. Perfeitamente. Muito bem, é conforto e segurança pra você. Perfeito. Airbag, tem? Tem. Duplo airbag, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico, rádio comando no volante, tá? Ele vem com sensor de chuva hoje no parabrisa dianteiro. É um monte de novidade em série. E é um motor, 16 válvulas com 126 cavalos. Gente, é um avião. E esse modelo do Shanti, já 99, qual que é o preço? O preço dele hoje, normal, é 38.900 reais. Muito bem. Só que vai ter um bônus esse final de semana? É, esse final de semana nós vamos fazer um bônus de 2.500 reais. O preço do carro? O preço do carro vai pra 36.400 reais. A partir desse preço, você vai comprar um Citroën Chantia. Legal, né? Agora, aproveita e venha conhecer também a linha Xara, que está maravilhosa. Aliás, já ganhou o prêmio como melhor carro do ano na categoria. Perfeito. O Xara hoje, ele ganhou o melhor prêmio por ser o melhor custo-benefício no mercado. Que é este modelo aqui que você encontra aqui na TGV. Tem várias versões, tá? Esse é o GLX 1.8 16 válvulas. O que ele oferece já de linha? Bom, ele oferece airbag duplo, ar-condicionado, direção hidráulica, trio elétrico. Ele vem com disco nas quatro rodas, motor 1.8 16 válvulas, 112 cavalos, um carro completo. Te dá dois anos de garantia? Sem limite de quilometragem e, além disso, dois anos de assistência. Onde você é socorrido em qualquer ponto do território nacional. Perfeito. Já vai tudo isso com carro? Com certeza. Muito bem. O preço do Xara normal? O preço do Xara normal hoje é de 25.980 reais. Com bônus? Com bônus de 1.300 reais, ele vai para 24.680 reais neste final de semana. É o mais vendido da categoria. Então, se você quer colocar aí na sua garagem esse modelo aqui, é só passar aqui na TGV, né Roberto? Perfeito. Fazer um test drive na hora que você já sai andando com o carro. Pode fazer um test drive? Na hora. Não precisa marcar horário. Perfeito. Olha, aqui você vai ter todas as informações e a forma de negociação. Tem leasing? O carro usado entra como forma de pagamento? Perfeito. Tanto nacional como importado. De segunda a sexta das nove às 20 e sábado até às 18 e no domingo até às 16 horas, na Marginal Pinheiros, esquina Cobragança Paulista, 1336, perto da Ponte João Dias. Informações do telefone? 548-6211. Citroën TGV.